Foi preso no estado do Espírito Santo, o homem acusado de ter assassinado uma mulher grávida de 22 anos na cidade de Patinga. Lá aparece na imagem aí, né? Joyce Luisa Silva de Araújo, foi morta no dia do aniversário, gente, esse caso. Foi no bairro Chacras Madalena, esse caso. O que eu recebi de mensagem aqui, Gisele, de gente falando sobre isso, a pessoa ser assassinada no dia do aniversário. Você tem a repercussão do caso, por favor. É, Nico, no dia do aniversário ela estava grávida, realmente foi um crime que chocou todo mundo. Só se fala desse assunto aqui na região do Vale do Aço e um dia depois, praticamente, a polícia já havia decretado a prisão preventiva do suspeito homem de 42 anos, que seria o ex-namorado da vítima, que estaria inconformado com o fim do relacionamento. Com este mandado de prisão expedido pelo judiciário, a polícia, em conjunto, a polícia do Vale do Aço, em conjunto com a polícia militar do Espírito Santo, conseguiu prender este homem de 42 anos na tarde desta terça-feira em Piuma, no Espírito Santo. O tenente Glauberson, ele traz mais detalhes pra gente desta prisão. Vamos ouvi-lo. A polícia militar já vem recebendo informações, vem trabalhando, vem monitorando e acompanhando aí o veículo, o veículo aí que a gente tinha visto sair do local, que foi indicado como o veículo da fuga, o Ford Cabran. E, através de câmeras, através de informações, de testemunhas, de pessoas da comunidade que ligaram pra gente, ficamos sabendo aí que este veículo estaria ontem aqui na cidade e que seria levado para a cidade de Piuma, no Espírito Santo, e que o autor, o Silvio, estaria na cidade de Piuma e iria receber este veículo, este Ford Cabran. Lá, conseguimos, então, veriguar que o veículo ainda se encontrava aqui na cidade, ontem, e percebemos, através das câmeras, monitoramento, o cinturão de segurança que temos aqui no 14º Batalhão, fizemos o acompanhamento dele aí e, realmente, ele estava sentindo aí ao estado do Espírito Santo, de Piuma, especificamente, aí, a cidade de Piuma. Entramos em contato com a Polícia Militar do Espírito Santo, de Piuma, e já estávamos aí com informação onde seria que esse carro seria entregue e que, possivelmente, o autor deste homicídio estaria no local. Foi de bom trato aí esta integração com a Polícia Militar de Piuma, que foi no local e conseguiu, realmente, aí, efetuar a prisão do Silvio. Ele estava no local, foi preso em flagrante e, agora, será entregue às autoridades. Agora, o homem de 42 anos, ele está à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil deverá concluir o inquérito policial nos próximos dias e encaminhar ao Ministério Público, que vai dar prosseguimento à denúncia e encaminhar a denúncia para a vara do Tribunal do Júri. Eu volto com você, Nico. É, aguardar o desdobramento, se acompanhando de perto isso pra gente aí, Gisele. Você e Rod, né? Chocou muito, né? E sempre que vai tendo um novo desdobramento, vai mexendo ali naquele baú da família, né? É um caso muito recente, né? Muito forte. A pessoa ser assassinada no dia do aniversário e ainda grávida, né? Não deveria ter sido assassinada em data nenhuma, né? Mas é muito emblemático, né? A pessoa fazer isso. Isso, inclusive, no Tribunal do Júri, se vai ser tema pra discussão, aguardem e verão isso. Obrigado, Gisele, por sua informação.